Um som que sai do mato Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Na realidade a música brasileira, né? Ela é bem... No geral, ela tem um pé na roça Olha, o sertanejo é a música mais popular do Brasil A música que toca os corações de quem mora no interior De quem mora nas grandes cidades Pode falar de amor, de histórias de amor Pode falar da natureza, pode falar da chuva da cachoeira Pode falar do vento Das coisas lindas desse país Então eu acho que o sertanejo é uma música É um jeito de cantar Que veio pra ficar e que ficou até hoje Em quatro episódios, nossos repórteres revelam o que está por trás das vozes E dos números impressionantes da música sertaneja Junho de 91, eu estava fazendo meu primeiro show com meu irmão, com mais de 40 mil pessoas Hoje em dia pode ter Taene Thiago, Maria Cili Rodolfo, Paula Fernandes, Marília Mendonça, Marília Maraís Tudo numa mesma feira Hoje em dia isso mudou bastante Que beijinho doce E ele tem Depois que beijei ano e nunca mais amei ninguém CNN Séries Originais Neste domingo, às 7h15 da noite Só na CNN Tchau 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 Tchau